Agora são oito horas e nove minutos e vamos falar aqui sobre suicídio, tema tabu, né? O Conselho Federal de Psicologia chama a atenção para a importância da psicologia na prevenção ao suicídio. Setembro amarelo, prevenir o suicídio é educar. Vamos falar aqui com a Ana Sandra Fernandes, vice-presidenta do Conselho Federal de Psicologia. Olá Ana Sandra, bom dia. Bom dia, bom dia a você, bom dia a todos que nos escutam através das redes sociais, através do rádio, uma satisfação poder estar aqui com vocês nessa manhã. A satisfação é a nossa, Sandra. Bom, vamos falar sobre o setembro amarelo, né? Há quanto tempo existe esse setembro amarelo? Pouca gente conhece, não é isso? É importante a divulgação desse setembro, enfim, para prevenir o suicídio, não é isso? Conta para a gente, por que é tanto tabu em torno desse tema? A gente considera sim, Marilo, muito importante a existência não só do setembro amarelo, como a gente vê aí a existência de outros meses temáticos, como o caso do janeiro, né? Que visa tratar e responder questões relacionadas, de alguma maneira, à saúde mental. Acho que o setembro amarelo tem uma importância, sim, ele é o mês de alerta para poder falar com as pessoas, com a população em geral, sobre um tema que tem sido um tema considerado uma tragédia mundial, né? O suicídio tem afetado todas as populações ao redor do mundo de uma forma muito significativa. Então, o setembro amarelo é como se a gente pensasse que precisa ser um momento onde se chama atenção para esse fato e aí tem uma importância, porque trabalha efetivamente a ideia da mobilização, da conscientização das pessoas. Agora, a gente, no Conselho Federal de Psicologia, chama atenção para que o problema do suicídio é um problema sério, é um problema complexo, é um problema multideterminado e que precisa de políticas públicas efetivas para dar conta desse fenômeno. Então, a gente entende que é muito importante a existência do setembro amarelo, mas a gente compreende também que não é o suficiente, né? Para que a gente dê conta de tratar dos aspectos que envolvem o suicídio. Então, é preciso falar de saúde mental, é preciso falar da prevenção ao suicídio todos os meses e todos os dias do ano, porque nós temos um número que é assustador de pessoas e aí chamar atenção e destacar, sobretudo para o número de crianças e jovens que vem sendo, nos últimos anos, de acordo com os relatórios da Organização Mundial de Saúde, acometidos pelo suicídio e a gente precisa falar desses assuntos para que a gente possa efetivamente priorizar no nosso país estratégias de políticas de saúde, de políticas públicas que dêem conta desse fenômeno. Eu queria entrar justamente nesse tema da questão das políticas públicas. A gente conhece também a realidade dos jovens indígenas, Guarani e Caioá. A gente sabe que existe um grande número, um número muito grande, né? De suicídios entre os jovens, né? Até por falta de perspectiva. Então, até que ponto, né? A falta de políticas públicas acabam também desencadeando nessa questão do suicídio. Acho que essa questão é importante porque às vezes a gente tende a atribuir o suicídio muito a aspectos e a fatores individuais, ou seja, é uma questão do próprio sujeito, do próprio indivíduo. E o que vários estudos científicos vêm demonstrando que, embora não existam fatores individuais, fatores psicológicos, mas existe também a perspectiva do ambiente sociocultural em que essa pessoa está inserida. Quando você coloca a questão indígena, é extremamente importante porque é uma população cujos números de suicídios são ainda mais assustadores, né? Alguns números dão conta de percentuais de mais de 100% com relação a outras populações. E aí, talvez isso tenha muita relação com a forma como a gente tem lidado com a questão dos povos indígenas nesse país, com a falta de perspectiva de vida, com a falta de políticas efetivamente que deem conta de fazer com que esses jovens indígenas, com que essas populações possam efetivamente ter perspectiva de vida, ter sentido para a vida. E aí, se a gente não fizer isso via política pública, inevitavelmente nós vamos estar fazendo ações pontuais que são importantes, mas que fatalmente não dão conta de abarcar a multideterminação do fenômeno do suicídio. Então, num país de extensões territoriais como o Brasil, a gente precisa pensar nessa temática compreendendo todas essas diversidades, compreendendo todas essas especificidades. E aí, a gente imagina que só através de uma perspectiva de política pública, ou seja, de algo que é pensado para a população como um todo, respeitando e garantindo suas especificidades, é que a gente conseguiria abordar, enfim, discutir a questão do suicídio de uma forma que pudesse garantir a essas populações possibilidades outras de debater e discutir o fenômeno do suicídio. Exato. E o papel da escola, né, Sandra? Que a gente sabe que existem jovens também influenciados pela internet que se cortam, enfim, existem dramas, dramas familiares, né? Eu conheço particularmente uma família que teve que mudar de cidade e ir para o norte do país, porque existia também um grupo, né, que estava influenciando, né, uma dessas, desses adolescentes da família a se cortar, enfim, é grave a situação, né, nesse momento também, sobre isso, né, Sandra? Sim, eu acho que esses números, toda vez que eu olho para esses números, eu acho que a gente precisa tentar dialogar com eles, o que esses números significam, né? O suicídio é um fenômeno que existe na humanidade desde que a gente se reconhece enquanto humanidade, mas é preciso que a gente dialogue com esses números, porque os números são assustadores e eu fico pensando muitas vezes que eles dizem sobre, eles dizem sobre um fenômeno que é a forma como a gente convive também em sociedade. Por exemplo, quando eu olho o percentual de suicídio entre jovens numa faixa etária ali de 15 a 29 anos, eu sempre fico me perguntando que sociedade é essa, que mundo é esse que nós temos oferecido para nossos jovens, que não está dando conta e que essas pessoas têm, muitas vezes, ficado numa situação de limite, de precisarem arriscar a própria vida, ou seja, que mundo é esse em que as pessoas não estão conseguindo viver nele? E eu acho que toda morte, ela fala, toda morte que ocorre em uma sociedade, ela diz algo sobre essa sociedade. E aí acho que a gente precisa começar também a discutir, a refletir também o processo que a gente vive, a fragilidade dos nossos vínculos, e aí sim, começa desde a nossa educação infantil, desde a infância, como é que a gente tem construído essas relações vinculares, essas relações entre pais e filhos, essas relações familiares, como é que isso tudo tem se dado, porque efetivamente, não dá para dizer assim, essa é a causa, aquela outra questão é a causa, porque é um fator multideterminado, mas a gente precisa efetivamente refletir sobre a fragilidade desses vínculos. E aí você toca num ponto que é muito importante, as culturas ocidentais, elas não têm muita tradição de falar sobre a morte, sobre o morrer, a gente tem, inclusive, uma certa dificuldade de abordar essas temáticas. E sim, acho que é muito importante que a gente comece a debater sobre o suicídio, sobre os vínculos, sobre todos esses aspectos, desde a infância, nas relações, nas escolas, porque quando eu falo que é uma questão de política pública, eu estou dizendo que ela precisa ser transversalizada, a gente precisa trabalhar esses aspectos na educação infantil, na adolescência, em todos os períodos de desenvolvimento humano. E eu acho que a gente precisa refletir, enquanto sociedade, como é que a gente tem efetivamente construído e que tipo de relações nós estamos construindo, nós estamos pautando para o mundo para o futuro. Cada vez mais a gente vive num mundo informatizado, globalizado, acho que essa é uma realidade, a gente não tem, inclusive, como voltar atrás, mas eu fico pensando como que a gente vai fazer e o que a gente precisa fazer para garantir ao humano o que é essencialmente humano. Nós somos seres de relação, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos nos relacionar. Isso está na nossa constituição enquanto sujeito humano, né? Eu preciso do outro, inclusive, para definição da minha própria identidade. E aí, assim, que tipo de relações são essas que nós estamos estabelecendo? Então, a gente tem um histórico e nas clínicas psicológicas o acesso de muitas famílias e de muitos jovens, onde a gente percebe muito nitidamente que existe a fragilidade, enfim, dessas relações. Essa sociedade capitalista que exige cada vez mais da gente que a gente trabalhe, que a gente consuma e parece que as relações vão ficando legadas a segundo plano. Então, às vezes, a gente tem observado de forma muito assustadora o quanto a necessidade de atenção e até de afeto tem estado muito presente na vida, no relato das pessoas e dos jovens. E eu acho que essas relações vão trazendo para a gente algo que a gente precisa efetivamente pensar, porque talvez seja urgente que a gente retome a conceitos importantíssimos de humanização. E não sei que possibilidades a gente precisa dar para isso, mas eu imagino que esses números eles indicam que nós estamos fazendo alguma coisa muito equivocada. Exato. Agora, Glauco. Ana, entre essas coisas equivocadas que a gente está fazendo, o contexto político tem que peso na sua opinião? Porque a gente já percebeu, existem vários estudos que, por exemplo, relacionam períodos de austeridade fiscal que cortam programas sociais com aumento no número de suicídios. Isso aconteceu, por exemplo, recentemente na Grécia. E a gente sabe também, aliás, principalmente entre os jovens ali naquele país, e a gente sabe também que muitos jovens se suicidam por conta do preconceito. A pessoa, às vezes, sofre preconceito por conta de uma orientação sexual. E quando a gente tem governantes que estimulam isso, que estimulam a homofobia, a perseguição àquele que é diferente, isso piora. E ainda pegando o terceiro aspecto, quando a gente vê o acesso à arma de fogo, por exemplo, que em países como nos Estados Unidos, as mortes por arma de fogo, dois terços delas são, justamente por causa de suicídios, são mais de 37 mil óbitos por ano, só nesse aspecto. Quando alguém pensa em facilitar o acesso à arma de fogo, também existe esse outro efeito, ou seja, o número de suicídios também pode aumentar. Esses fatores políticos, eles estão totalmente relacionados com a questão do suicídio. Acho que não dá para considerar o suicídio como um fenômeno individual. Acho que é um equívoco quando a gente faz isso. Eu li recentemente, acho que por esses dias, uma matéria em que dá conta, por exemplo, do aumento do suicídio em Brumadinho. E aí, quando a gente pensa no que aconteceu lá, não pode ser só coincidência que se tenha registrado o aumento do número de suicídios. Só estou colocando isso para fazer um recorte, para dar um exemplo. Nós vivemos no mundo, somos seres sociais, e a saúde mental, acho que é uma coisa que a gente precisa frisar, ela é o conceito de saúde mental, assim como o conceito de saúde, ele é um conceito muito amplo. Então, não dá para falar em saúde mental quando as pessoas não têm garantido acesso a direitos básicos. Questões básicas como saúde, como educação, como cultura, lazer, entretenimento. E sempre, 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 é bem importante essa observação, que sempre que essas condições, que o acesso a esses direitos é negado, a gente tem sim uma alteração significativa nas condições de vida e nas condições de vida digna dessa população. Então, isso influencia no fenômeno do suicídio? Certamente, eu acredito que tem uma relação muito importante. Acho que, quando você coloca, a gente tem assistido, por exemplo, cortes muito significativos em políticas públicas importantes, como educação, por exemplo. Então, quando você vê ali muitos jovens que, de repente, construíram planos para a sua vida toda, ancorada na perspectiva de terminar um curso, o ensino médio, fazer faculdade, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e aí, de repente, a gente vê que os sonhos dessas pessoas frustradas, os planos dessas pessoas frustradas, obviamente que a gente não pode dizer assim, ah, isso é a causa. Mas a gente vai compreender que esses fatores, atrelados a tantas outras questões, elas podem sim e elas influenciam sim no aumento do número de mortes por suicídio. É como se a gente sentisse uma espécie de desalento. Eu acho que essa palavra é uma palavra que talvez esteja muito em voga no momento. E aí, quando você fala do governo, dos nossos governantes, eu acho que eles têm um papel, principalmente um papel simbólico muito importante. Muitas vezes, o que essas pessoas falam, quando a gente fala, por exemplo, no decoro, no cuidado que essas pessoas precisam ter no que falam, é porque elas garantem para a população que é governada por elas uma espécie de orientação, de norte, de direcionamento. E aí é muito complicado, sim, quando a gente observa dessas pessoas que ocupam um lugar, que ele é um lugar também simbólico na vida da população, na vida da sociedade. É como alguém em quem você olha, em quem você mira, em quem você se espelha. E aí, assim, é do ponto de vista do inadmissível, do inaceitável, quando parte dessas figuras que tem um papel fundamental, não só de gestar, de gerir políticas públicas, mas que tem um papel fundamental no sentido de ser também referência para um povo, quando parte dessas figuras qualquer tipo de apologia ou qualquer tipo de incitação ao preconceito, ao ódio, à discriminação de quem quer que seja. E aí eu chamo a atenção para uma coisa que a gente corre um risco muito, muito grande, a gente não pode naturalizar esse fenômeno, ninguém pode achar que é natural as pessoas saírem por aí repetindo algumas atrocidades que nós temos escutado cotidianamente nesse país, porque a gente, a naturalização é gravíssima, né? O Bertolt Brecht, ele dizia que tudo que a gente naturaliza passa a ser imutável e a gente não pode achar que é natural conviver numa sociedade em que as figuras de autoridade, supostamente, elas têm esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento. Então, a gente lamenta profundamente e faz um apelo, né? Primeiro para que as pessoas lutem para não aceitarem isso como sendo natural. e depois um apelo também às instituições democráticas desse país para que a gente possa repensar imediatamente, porque, de fato, isso traz uma contribuição, é um desserviço, na verdade, é uma contribuição muito negativa e que não influencia em nada. Então, para além disso, acho que a gente precisa sentir que existe dos nossos governantes um interesse genuíno pelo bem-estar da população. E a gente sente isso a partir de uma lógica, de uma coerência, de planos de governo, de políticas, efetivamente, para trabalhar determinados aspectos. E aí, se a gente está falando, por exemplo, no suicídio, acho que é importante a gente pensar que tem que ser um tema escolhido como prioridade, prioridade, em função do impacto. Mas, quando a gente prioriza algo, a forma como a gente age também é diferente. Então, acho que a gente tem que refletir se nós estamos, de fato, priorizando a temática suicídio. Perfeito. A gente encerra aqui a entrevista agora. Sandra, lembrando também a realidade no Chile, onde muitos idosos, depois de ter a previdência praticamente destruída, eles acabam vendo como alternativa o suicídio. Também é bastante grave aqui no país vizinho, não é, Sandra? Exatamente. A falta de expectativa de vida, a falta de uma expectativa de acolhimento. Aqui no Brasil, também, a gente já identifica um aumento significativo no número de suicídio de pessoas idosas, que também tem a ver, talvez, com a forma como a gente lida e com o processo de envelhecimento. E nós precisamos pensar nisso seriamente. Nós somos um país que estamos envelhecendo e a gente precisa pensar políticas públicas que garantam qualidade de vida para essas pessoas e parece que a usurpação de direitos não é o melhor caminho. Exatamente, é o que está acontecendo, o que está em processo em Brasília, né, a reforma da previdência. A gente agradece, Sandra. Um grande abraço para você. Até mais. Até mais. Falamos aqui com a Ana Sandra Fernandes, vice-presidenta do Conselho Federal de Psicologia.